Música Todas essas pessoas reunidas aqui são os jovens SUS. Eles trabalham em unidades básicas de saúde de São Paulo, trazendo um atendimento mais humanizado para quem chega na UBS. E no rolezinho jovens SUS, eles foram capacitados para informar a população sobre doenças sexualmente transmissíveis, uso de drogas e até mesmo dengue, chikungunha e zika vírus. Tudo isso ao som da juventude, o funk e o hip hop. E também direitos iguais, chega de violência, ninguém aguenta mais. Eles estão em todos os pontos da cidade, São Paulo é enorme, para fazer prevenção numa cidade grande assim precisa de muita gente. E essa proximidade que um jovem tem do outro, das vivências, a gente não pode abrir mão. Justamente por falarmos de vivências, esse programa inovador da prefeitura tem mudado a vida desses jovens. Ah, eu acho que informação, conhecimento, lidar com o público é uma experiência bem complicada, mas a gente acaba aprendendo bastante com essa experiência. É bem legal lá, bem interessante, é grande, bastante movimentado. A gente é tipo estagiário, né? A gente vai aprendendo como acolher melhor e o que o posto pode oferecer para a gente. Além do programa oferecer mais qualidade de atendimento ao usuário da unidade de saúde, o Jovem SUS é também uma oportunidade única de aprendizado para eles, já que educa ainda mais os participantes e os capacita profissionalmente. Sim, está muito legal, a gente aprende muita coisa da área da saúde pública, a gente ajuda as pessoas e com as dúvidas das pessoas a gente também aprende muito. E vocês já chegam na frente de outros, né? Porque vocês já chegam com a experiência na unidade básica de saúde, com a formação que vocês estão tendo, né? São os jovens ajudando a melhorar a saúde na cidade. É a Prefeitura de São Paulo mais perto de você.